O DJ que arrebenta, Elifon, colocando todo mundo, todo mundo pra dançar, DJ Elifon. Vamos! Presta atenção galera, olha, confesso pra vocês, foram muitas emoções apresentando o DJ Elifon junto com o Joninho, o inglês do Super Pop. Cidade Folia! Eu me lembro que teve Super Pop com Asa de Águia. Opa! Cara, os caras ficaram enlouquecidos com o show e foi mais ou menos assim. De um lado, DJ Junior. E do outro, um dos maiores DJs de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo. Com vocês, DJ Elifon! Viajando! Com muita emoção galera! E do outro, um dos maiores DJs de Belém, do Brasil e do Brasil e do Brasil e do Brasil e do Brasil. Estou sempre ao teu lado. Viaja, Elifon! Viaja, 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 viaja! Vai! Eita, papai! Alô, Adê! E o gordinho da lancha, papai! Como eu sofri sem ter você aqui, amor! Agora estou bem, eu superei, virei a página, não sofro mais por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. Esse novo amor me faz bem demais, não sei nem se um dia eu te amei. Minha maninha, minha Nara! Minha divulgadora, Nara! Alô, LG! LG! Nunca me abandonou! O Gero, dona Lani! O Gero! Lá na família Muziçom! Meu irmão! Banda AR-15 Banda AR-15 Disparando sucesso Pra você se apaixonar Essa é pra ti, baixinha. DJ Alisson! E o quê? A Cian Desson! Todos abandonam, mas eu chamei nunca, 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 nunca. É Duque, patina e boca! Alô, meu comandante Márcio! Eu não sou das coelhete, meu amor, te amo, te amo, você nasceu pra mim, doutora Míria. Um abraço pro BK do Ceará assistindo a live, meu irmão. Te amo, meu irmão. Primo Igor, direto do Rio de Janeiro. Toda aquela, toda a tropa do Pará, de Apimha, no Rio de Janeiro, meu irmão. Galera do Hedley, maluco, up delivery! Hedley. Prepare que daqui a pouquinho eu acione. Marcelo Pezão, de Guaraci, do volume... O amor que um dia eu sonhei e encontrei em você Alô Cris Seu jeito de mim A minha madrinha Sueli, o padrinho Edson, o Rafael Meu eterno amor Não vivo sem te ver Coisa boa Que live Dona Alane Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração E essa Jeff DJ Ellison Viaja, Mani Compartilha, Paulinho Equipe Norte de Castanhão Galera de Castanhão Santo Isabel também Onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me restou Cyberprodução Foi solidão e incerteza Se você também me amou Ou sonhei de mais Mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua luta Esperando sua luta Sabe deitar com a gente direto Anti-amor não se deixar Curtindo a nossa live Ruane Couto Vem, Ruane É patrocinador oficial da nossa live Quantas vezes for preciso Obrigado, Ruane Você é demais Eu amo, eu amo, amor Amo você no meu mundo E aí, Mumu E aí, Du Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Porque o destino Mudou nossa felicidade Alô, Adê Cadê ele? O Diego Seu irmãozinho Tá mandando um beijo Um abraço Ao seu grande amor, né? A Sabrina Que tá de aniversário Hoje Ei, papai Essa aqui, ó O nosso amor Mais que um sonho Mais que um Acabou a bateria do meu celular Uma louca paixão Vem, diz pra mim Quero mandar um abraço pra galera aqui Vem me amar Vem me fazer feliz Pra sempre, amor O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim Vem, diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre, amor Encontrei o amor Mas sozinho Galera, eu tenho certeza que essa aqui vai ser uma live que vai quebrar vários paradigmas Até porque Quando eu tava lá na Cyber Produções Eu vinha conversando com meu parceiro Maiko Com meu produtor Roberto também Que é uma pessoa que a gente não pode esquecer, né Maiko? Então a gente se dedica profundamente pra levar qualidades pra vocês que estão nos assistindo E galera Podem esperar Podem esperar que vem coisas boas pela frente aí com o Chão Man Já estamos preparando uma live Sabe onde? Sabe onde? Belém tem que ser mostrada de verdade com carinho, com amor e com músicas Estação das focas O Chão Man vai invadir Alô Anderson! Vai, 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 vai DJ Anderson! Vai! Meu Maninho Júnior nos computadores, Alô Júnior! A hora? A hora é essa Dança comigo, meu amor, que onda é essa? É o Super Pop dando show na nossa festa Tem muita gatinha no... Cutuca Então cutuca, cutuca, cutuca E o Pézão Cutuca, cutuca Pézão do Pop Encaixa, encaixa Red Blue! Cutuca, cutuca Encaixa, encaixa É a agência do meu parceiro Pézão Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem Pézão do Pop! É Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher Será que tá aqui? Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem Quero ver, quero ver Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher É, é Meu maninho Paulo Vito, ele conversa comigo todas as noites No show, Paulo! O show do AG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do AG de fogo amor DJ Alice a tocar E Juninho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra... Dona Alain Baby, agora escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do AG de fogo Faz o S Com o Super Pop Um arrasto é fogo DJ Alice o E Juninho o Pop Negri no seu concerto Super Pop Um AG de fogo VITANMAN Esquenta, esquenta, esquerda, esquerda VAI, PAPAI Chama, chama, chama que elas vêm Chama, 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 chama Chama que ele vem, chama que... Ót O que no mar? Indoidi, indoidi, indoidi! Indoid indoida... Boi! Eu não escutei, eu quero ouvir mais uma vez Ele faz ao vivo, ele é desgraçado O Thiago da White House, qual é assim, mano, Thiago, pode crer Alô, Alisson Richard, da sorte desmotiva, aquele abraço para você, fechado com a próxima live Tu acha que o Red vai liberar a Red Blue? Olha, rapaz Vou pra night pra curtir um som Talvez não seja o melhor pra ti Mas, princesa, olhe pra mim Você abalou meu coração Com esse jeito de me olhar Vejo seu nome no telão Essa é minha declaração Mais gatinho, sonoro e hoje eu vou dizer Tudo que eu sinto por você Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer Só que meus planos é com você DJ Ben Cristiano Toca essa canção DJ Elcio é loucão Vai, donado Onde o meu parceiro Fernando Henrique, rapaz lá de Santa Catarina Vem, mano É o Primo Rio É assim que a gente vai Faz o S.A.I, rapaz DJs, LC, Juninho Vem, amor, que tá demais Galera da Laje Curtindo com você, amor É no Super Pop Bora, Timbalo, aí É assim que a gente vai Faz o S.A.I, rapaz DJs, LC, Juninho Vem, amor, que tá demais Galera da Laje Curtindo com você, amor É no Super Pop Ele tá afim, pai Meninas Descendo 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 no Charminho No Charminho No Charminho No Charminho Vai Estou louca Estou louca Estou louca Estou louca Olha aí, Saiba Em nome de Up Delivery Publicou em seu blog Que ia sempre me amar No MSN Meu nome e o seu Me segui no Twitter Tamo junto, Hadley Curte de ester Você é meu irmão, pai Não lembre dizer Que era pra valer Cadê meu gupade? Cadê meu gupade? Esse é você Nosso lance é virtual Desiste Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue tanto assim Só quero amor Se tô pele a pele Me pegue, me abraça E me dê calor Vão Banda 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 Que música, velho Hendrix Que música, showbiz Faz a galera viajar A situação A situação A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Um tão distante eu não quero DJ Por favor, não diga a mim Que não dá mais chorar Doer estou Apaixonado por E eles são Peditar ao coração E tu te vas Eu te pedi Como dizer o que sentir E poder seguir Viaja Como fingir Que você ainda sim Se deixar o seu agilha Vanecia Que você se senta E estará Junto a mim Procurando aonde está Não sei aonde ir Desorientado, confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti E este coração É lição Ele mente E está claro Que não quer que vá E o produtor também DJ Jalenha de Macapá Ele sente falta Do canto Ele disse, Alisson Mixagens milimetricamente Estudadas e elaboradas A dedo Manda 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 Hendrix Hendrix Por quem É catita no assunto A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Contão distante É o Para o Jalenha Por favor Não diga bem Que não dá mais chorando Claro Só podia ser ele papai O DJ Elison Me explicar ao coração Que tu te vais Eu te pedi Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Junto a mim Procurando aonde está Não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho E do calor E me curva por levar essa dor Como explicar ao coração Que tu te vais Eu te pedi Como dizer o que sentir Quando a gente pensou Fazer essa live Como A gente já veio De muita responsabilidade De muitas lives Que a gente já tinha feito Você sempre está Mas essa Seria de fato Uma live Que eu queria que marcasse Na mente De todos nós Paraenses De todas as pessoas Que curtem As nossas aparelhagens E é por isso Que hoje Realmente eu procurei Reunir simplesmente Os melhores Pessoas que realmente Fazem questão De fazerem acontecer Esse movimento Que é o nosso Tecnomelode Que são as nossas aparelhagens DJ Alisson Você faz assim Bem gostoso E relembra Já fiz 12 horas De live Mas essa aqui Está sendo muito especial Para mim E para toda a minha família Guardando aqui Guardo o medo Tanta saudade Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida assim Sabe por que, gente? É noite sem lua Porque ajudar o próximo Não tem preço Não tem limite Ajude você também Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubi Liga Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubi Tem músicas que realmente Faz a gente relembrar Algum momento de nossa vida Que passou E você? Você lembra? Você curte? Você recorda? Você ama? 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 Essa vai pro meu culpado em Paulinho Pra você, maninho A resenha vai ser boa, mano Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tocando belas canções Pra você me escutar Canta Quero te olhar Nem que seja de longe Te admirar Quando você passar Alô, Adê Eu estarei lá Cantando a mais velha Meu parceiro TH, o Gordinho, a Thay Admirando Sempre vai Na janela do meu coração E essa aqui Mais especialmente Meu parceiro Mega Ele pediu a Alice Toca, toca, pai Toca, toca, toca Vai, maninha És todo o amor Que eu pedia E que minha alma vazia Eu queria sentir Vê! És o que tanto esperava E que meus sonhos buscava E que te descobri Tu até faz os resender De cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração B.J. Edson Mas para não ter O que é, Edson? O que é, Edson? Vem, B.J. 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 Edson? Tu até faz os resender A galera é relembrar Do T1 Quem lembra do T1? Quem lembra do T1? Quem lembra? Quem lembra? Viaja, pai Sabe aquela música que Faz lembrar daquele alguém Que você ama E de repente Deixa você A saudade só faz matar O nosso coração, né, meu irmão? Abraça forte Me abraça e forte Não diga que é o fim De joelhos peço fim Neu Mani, Holanda, GDS Tentou parar Tempo para te Papai do céu já tá te curando, viu, mano? Fecha os olhos Você é nosso irmão Saúde, felicidade, paz Quantas vezes me entreguei A outros braços Para não pensar em ti A cada beijo Que tento esquecer Lendo mais Saudade O coração fica assim, Alisson Obre coração Incensado Olha aí, olha aí, olha aí, ó Que live, Alisson Que live, Alisson Que live, mano Bora, Jeff Me apaixonará sim Meu coração me diz Que o amor encontrei Deixa eu te falar Vou te falar Você não vai esquecer Vem me... Vem me... Genil e o Manuel da família Red Bull do Sideral Isso é amor Eu não posso negar Eu não posso negar Com você Chego ao primeiro Aonde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Não... Não precisa estar Eita, gente Ao meu lado Pra me encontrar DJ Ellison É só fechar os olhos E chamar Essa vai pro Moisés Eu vou Saudoso Moraes Eu estou Tem que dar moral, meu irmão Debaixo do seu cobertor Só sabe quem tem história E quem conhece Te aquecendo com meu amor O estoque me passa a vibrar E a prefeita Vera De Nituia É da minha tia Luz de Lima Eu já sei Não vai ser fácil Eita, papai Te encontro aqui no mega som morais De quem mais gosto DJ Daninho Mais alto do pop Mais alto Calma que o pop vai voltar Vai voltar, vai voltar Vai voltar, vai voltar Vai, 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 vai Ai, vai, vai Ai, 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 vai Quando eu cheguei aqui Logo eu senti que ia me apaixonar Foi amor à primeira vista Agora só quero te amar E você conquistou meu coração E eu me entrego todinho a você Sempre é pop, tu é minha paixão Senti, não sei viver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá Com DJs, Hélice e Juninho Arrastando a multidão Que não para de chegar Ei DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar É assim, vai Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda Cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Olha, tem uma música que eu gostava de tocar de pobre Porque quem pedia muito essa música era o meu irmão Juninho Era o meu irmão Juninho Ele dizia, mano, toca aquela música Eu queria muito ter ele comigo aqui Muito, 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 muito Ele sempre pedia essa Solteiras Agora sou solteira Já me libertei Eu sou Meu parceiro Hedri, maluquão Bora viajar no Rio, maluquão Procarina, meu compadre, pai Bora, Maruinho E agora? DJ Boca, Tiritu É Boca Calma, rapaz Sabe qual era o outro que o meu Ninho pedia? Era esse aqui, ó Vai, vai Bora, Thiago Nunca pensei Me apaixonar assim Se sonhei Leite, Dai Desde o que eu sonhei Nossa, amorei Essa é da minha amiga Da minha prima, Dai Dai Carvalho É da família Fala, Dai Leite, Dai Tá tudo em família, né? Essa aqui o Jeff Pop gostava Eu não sei de quem ele lembra, mas ele gostava DJ Elison Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Cosme Não sei porquê Não atender Alô, Cosme Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão São todos amigos, né, cara? Não disse ser até Há muito tempo que a gente não viu Alô, Fabiano O meu coração é quem diz não eu O Ninho Coelho O Júnior Pirata O Anderson, Cosme O Coelho Júnior Pirata É a galera do comércio, papai Mas se as lembranças Trazem a você tanta dor Isso que é live Apague da memória Porque não sinto amor Ainda ontem vi seu número A chama A chama Resolve Alô, Copa de Emporio Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Mixagens milimetricamente estudadas E elaboradas a dedo Por quem é catita no assunto Claro, só podia ser ele, papai Porque eu... É o amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão O que é que ele faz? O que é que ele vai fazer? 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 Calma, DJ Nelson Calma, 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 calma Calma que tem muita coisa boa pra acontecer Porque a live do showman Tem que ser Sucesso Do início Do meio E no fim Você está curtindo A live sunset do showman DJ Ellison Que agora traz um momento Todo especial para a família Pop O elo perfeito Que traduz a alegria E a diversão nos shows do Águia Juntos eles fazem história No Pará E a família Já estava com saudade Não é? Então se segura E a hora É agora Com vocês O encontro perfeito O showman do Pará DJ Ellison E o mito DJ 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 Juninho Pod Juntos Aqui Aqui Pra vocês Pra vocês Eu falei Que eu ia ter surpresas E essa pra mim Simplesmente Depois do meu filho É a maior surpresa Que eu poderia ter Em toda a minha história De poder Estar do lado Em plena pandemia Ao lado desse cara Que Sempre esteve comigo Sempre me apoiou Sempre disse assim Vai lá cara Você arrebenta Então Marquinha Pinheiro Chame você Eu gosto que você chame Esse é comigo DJ Ellison A gente já viveu Muitos momentos Né DJ Ellison Sempre Grandes shows E pra essa festa Ficar completa Nada melhor Que os dois Top DJs Irmãos Juntos Então chegou a hora Todas as vezes Que eu apresento O Super Pop Live É uma emoção Diferente E não seria Diferente agora Nessa Super Live Sunset Do nosso Top DJ Ellison Então vamos lá O águia de fogo Cadê o grito? Vai sobrevoar Chegou a hora DJ Ellison Aquele grito E agora DJ Ellison O águia de fogo Vai sobrevoar Será que eu lembro? Como é que é o grito Ellison? Será que eu lembro Dele tocando junto comigo? De um lado DJ Ellison DJ Ellison DJ Ellison Ele O mito O gigante DJ Junior DJ Juninho DJ Juninho DJ Juninho Com vocês Super Super Pop Chega junto Maninho E aí Ellison Primeiro Eu quero aqui Parabéns Parabéns Esse monstro Sagrado Dos votos Da morte No salto do Pará Com muito orgulho O meu irmão Mais novo DJ Ellison E se não fosse por você Tudo é uma história Tudo tem um princípio E eu sou teu fã Sempre Viu mano E essa história Começou com DJ Betinho Que está assistindo a gente Também Aí Betinho Pra você Um abraço Carinhoso Viu Betinho E a geração Continua Comigo Ellison Júnior Vem 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 Prepara a mixagem Lá Prepara a mixagem Com o maninho Prepara a mixagem Com o maninho Que vai ser assim 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 Chegou O águia 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 chegou 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 esse Chegou esse Chegou esse Ele faz diferença Ele faz diferença Ele faz diferença Ele faz diferença Saibem produções! É mais gols! Tá tudo certo, a gente do meu aparelho aí! Lá vem mais uma! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 4, 2, 1, vai! 5, 2, 1, vai! É! Lixo! É! Lixo! Prepara a banca! Prepara a banca! Prepara a banca! É muito crime! É muito crime! É muito crime! Pra no Camarote, eu tô bebendo à vontade, Pra no Camarote, eu tô bebendo à vontade, Faz a maquininha que hoje eu passo is一 Tanzania. Faz a maquininha que hoje eu passo is一 Tanzania. Pra no Camarote, eu tô bebendo à vontade, Falei eu tinha surpresa! Esse sunset vai ficar pra história, bora maninho! Vai, vai! Bora DJ Alisson, bora DJ Júnior! Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver! Ah, vai, fogo! Mas hoje é sexta-feira, dia de porra, salário, lave tudo em rapaz Assim, 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 Moisés! E a galera aqui, vai filmando, vai filmando, vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo! DJ Fabiano, um abraço pra você! Alô, Cláudio! Alô, meus fantasminhas! E aí, Bruninho! Um, dois, três! Edson, mais uma vez! Vem, 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 vem! China! Ah, não, o que é isso? Cacliado, 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 deGA II Vai no cacliado, cacliado, vai no... Vai no cacliado, cacliado, cacliado Vai no cacquiao, vai, vai, Gabussão O DJ já ta tocando e o rock ta desviado O DJ já tá tocando e o rock tá desviado Vai moleque doido, mostra como é que faz Vai moleque doido, mostra como é que faz Esse é o DJ Júnior Bora no chingado, bora no caqueado E essa é a manhã, meu irmão Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Vai dançando, vai dançando Doça, 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 doça Doça, 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 doça É DJ Júnior Vai moleque doido, vai moleque doida Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabeção Só um cuzão, só um cabeção, só um cuzão, só um cabeção O famoso samurai dos botos Olha aqui, olha pra mim cabeção Olha pro pai, vem, vem, bora matar fogo Bora matar fogo, assim ó Cinco, quatro, três, dois, um, vai Lá vai fogo Então fogo no party, então fogo no party, então fogo no party Pegar o toro, pegar o toro, pegar o toro Desce esse fogo aí, donos Só tem essa aí que eu quero ver esse fogo, como é que fica Se tu fosse mil graus não era ex, era tu não Se tu fosse mil graus não era ex, era tu não Se tu fosse mil graus não era ex, era tu não Se tu fosse mil graus não era ex, era tu não Gabriel, gerente da Red Blue Alô, Gabi Ó senhor, vai Edson, você sempre faz assim, ó Passa a mão na testa, assim, pra tirar o suor E aí vem mais uma música, assim, ó Passa a mão na testa Prepara, Edson Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Me chama, me chama Bora, Michael da Cyber Caralho É o tenor, é? Ah, tá até doida Henrique do Poço de São Miguel do Guamá, Elison São mais de 100 quilômetros pra ver você E aí vem pra baré DJinte é o brabo porra Vem pra baré Alô, tenorio Vem, vem, vem Vem, vem Versão Mirim Nossa jurada gostou do Edson Versão Mirim Abre aqui o microfone Não, tá aqui, o dois, tá bom Edson, ok Ganhou dez Dez E ela fez o rebolar, olha o rebolado Olha o rebolado Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, monja, hein Ai, que gostosa Isso, Marquinhos Pinheiro Vai falar no Conexão Liberar segunda-feira, Marquinhos Rapaz, olha que sucesso A Live Sunset do DJ Edson E a sua vinda aqui, DJ Juninho Fazendo a participação especial Sem sombra de dúvidas Prova que essa família é poderosa Essa família realmente é especial A família pop merece Todo o nosso carinho, todo o nosso respeito Todo o nosso aplauso Vamos lá, DJ Edson Bora, Marquinhos Mas a diretora não para Aqui assim Só tem mulher gostosa Eu refuto das poderosas Aí, garçom Aí, garçom São Paulo Api Ah, que gostosa Isso é muito saliente Cara de balsa O operacional Vai, meu samurai A gente nessa pandemia Eu me lembro que Quando eu tocava nas festas aí Fora do Pop Live Porque tem muita gente que pergunta De fato se eu Tô fora do Pop Live Pop Live não sai de mim Nem eu sair do Pop Live Eu quero que todo mundo entenda isso Porque a minha história Ela sempre foi feita Ao lado da minha família Ao lado dos meus irmãos E o Pop Live sempre vai estar no meu coração E assim que voltar o Pop Live Eu vou estar lá juntinho Eu não sei se a família vai me aceitar Mas eu vou estar lá Firme e forte A gente tá tentando se manter, né, mano? Verdade A gente sabe das dificuldades que Cada um tá passando E de fato Quem viu o Super Pop Sem o Ellison e sem o Juninho? Né, cara? Então Isso é pra tirar qualquer cisma Ou curiosidade De alguém que tá nos assistindo Ou vontade Ou vontade, exatamente Isso não existe O que existe É muito amor É muita paixão O respeito Que eu tenho por esse cara E eu quero que todo mundo saiba aí As milhares de pessoas Que estão nos assistindo Que eu sou apaixonado Pelo meu irmão Tenho respeito Sou fã Principalmente do show dele E do que ele já me ensinou E essa música, Juninho Essa música Quando a gente tocava Fora Na pandemia Que teve uma folga e tal Deu aquele bandeiramento Mais tranquilo Eu pedia pra todas as pessoas A galera que acompanhava o meu show Eu pedia pra todo mundo se abraçar Se abraçar de uma forma Demonstrando carinho Especial Pelo próximo Então agora Eu vou fazer o seguinte Você que tá na internet Você que tá nos assistindo Aperte no coraçãozinho O máximo que você tiver aí Aperte Aperte no coraçãozinho Coração Aperta no coração Aperta Aperta no coração, gente Bate no coração Diz assim, ó Eu respiro Eu tenho um coração aqui Pra pulsar esse coração Que tá precisando Tá precisando, né, mano? Pulsa, Deus Eu ouvi o Marquinho Pinheiro Essa semana Comentando A respeito De um exercício físico Que ele fazia na academia E ele fazia De máscara Com a máscara O exercício Então na academia Tem que ter máscara E teve um determinado exercício Que ele precisou muito Respirar E Ele Arredou um pouquinho A máscara E respirou Aquilo veio Puxando tudo Foi não, mano? E aquilo Me tocou muito Quando eu ouvi Que ele disse assim Mais ou menos assim, né? Quando eu consegui Respirar Esse pouquinho aqui Quando tanta gente Quer ter Esse momento Pra respirar Que não tem Essa possibilidade E se despede Da gente A gente não pode deixar De Levar essa homenagem A todos que nos deixaram A todos que se foram E aqui Nos Congratularmos As famílias Que perderam Seus entes queridos Sem dúvida nenhuma Saibam Que nós Vendemos A alegria Mas nós somos Seres humanos Como todos vocês Também Temos sentimentos Nós Ficamos tristes Nós choramos Nós nos alegramos E também Temos assim A compatibilidade De ser Ao seu lado Nesse momento De tristeza De perder Uma família E é por isso Que a gente tem que Valorizar a família Enquanto está Ao nosso lado Enquanto está Junto a gente Os amigos também Sempre Edson Mano Eu queria Nas suas palavras Deixar uma homenagem Também ao nosso Parceiro DJ Siqueira Que se foi Viu cara Posso? Acho que seria Com música Né maninho Claro Era um pássaro De fogo Aí negão Se chegue Pra perto E vem Que dá certo Vem Me fala baixinho Me faz um carinho Meu Vem Juninho Oi mano Eu queria Agradecer a Deus Como a gente Sempre fez Bora Você daí Eu daqui Bora E todo mundo Que está em casa Bota a mãozinha Pra cima Meu sobrinho Ellison Junior Vem pra cá Gente Vem pra cá Que tem que trabalhar Agora Acabou a brincadeira Agora tudo é sério Vamos trabalhar Aqui na frente Vem pra cá Comigo Se você estiver Do lado do seu amigo Um cara Que você não conhece Do lado da sua casa Aí Abraça ele Abraça Abraça Bem forte Abraça ele Ele diz assim Eu te amo Eu te amo Porque papai do céu Nos deu liberdade Pra isso Vamos no cinco Como a gente Sempre fez Eu te amo Vamos lá Todo mundo assim Vai maninho Puxa Cinco Quatro Três Dois Um Obrigado Meu Deus Que live Que live Esse é o mito porra Esse pop toca Qualquer dia Da semana É pop Alô Thiago Do TJ Esse é nosso Padrinho De muito tempo Alô Maiara É a nossa Jurada eterna Nossa Modelo profissional Da família De muito tempo Bora curtir Do mano Vai 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 Meu amigo Thiago Também Edson O homem Da White House Te prepara Para fazer Uma na White House Mani White House White House White House White House White House Obrigado Minha produção Obrigado Obrigado galera Da luz Obrigado Obrigado galera Do áudio Obrigado Meus amigos Que realmente Colaboraram Por essa live Por esse sunset Por esse momento Tão especial Na minha vida Gente Eu tô muito Realizado Muito emocionado Foram várias noites Sem dormir Mas papai do céu Tá olhando sempre Por nós E é por uma boa Causa Enquanto as Enquanto as Vezes for preciso Eu vou estar Sempre muito Disposto A ajudar o próximo As Meninos Que trabalham Na minha produção Quando a gente toca Sozinho Por aí também Obrigado Douglas Obrigado Juninho Pra gente Encerrar nossa live Eu queria que todo Pessoal da produção Assim Na medida do possível Fizesse um círculo Aqui Pessoal da produção O Michael Todo mundo aí Pra gente encerrar Pessoal da Cyberproduções O NG Os que podem Vem aqui Rápido Venha A nossa equipe do pop Jefferson Pop 40 anos de empresa Olha aí Jefferson Mostra aí A idade Mostra aí Meu irmão É Que não tem coisa melhor Do que o momento De felicidade Porque as vezes A gente na felicidade Acaba esquecendo de Deus Né O Edson Junior Cadê Tá ali Já tá namorando Então gente Mãos dadas Pra cada um Eu nem quero mãos dadas Eu queria que todo mundo Botasse a mãozinha pro céu E principalmente Cadê minha esposa Ela lutou pra cada Vem aqui Vem aqui Aê Mais de 10 anos De casamento Renovado Pessoal que tá em casa Eu sempre gostei De fazer isso Nas festas O Juguinho É cúmplice disso E eu queria que Eu queria que realmente Ele Puxasse O Pai Nosso Que foi realmente A oração Que o nosso Senhor Jesus Cristo Que nós realmente Aprendemos Vamos lá Juguinho E que deixou pra gente Vamos orar Rezar Como você Souber Mas agradecer Sempre é muito bom Porque São tantas coisas Que a gente Ganha de Deus E as vezes Esquece de agradecer Então Ore Ou reze Mas Faça Da sua fé Porque é a sua fé Que move montanhas Amém Então Oremos E rezemos Pai Nosso Mas livrai-nos do mal Amém 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 Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível.